MÚSICA 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 O meu vulgo é coró, coró HV, Homem Verde, Guerreiro Urbano é isso mesmo, é a guerra que a gente consegue encontrar para expressar a nossa revolta com o sistema, então, eu acho que isso é Guerrilha Urbana, é a guerra que a gente consegue estar fazendo aí nos muros, nas letras e de toda outra forma possível, né, que é a benção urbana. Então, a maior satisfação fazer um rolê com a família Guerrilha Urbana, faz pouco tempo que eu estou fazendo arte na parede, mas sempre se envolvido com a arte, é muita satisfação mesmo fazer parte desse rolê. Sempre curti a arte, todas as manifestações de arte e essa é uma das formas que eu acho mais impressionante, assim, sempre tive vontade de estar participando e agora está rolando. Eu comecei praticamente em 2002, já faz 10 anos que eu estou na área do grafite, comecei meio que pela aerografia mesmo, num projeto de escola. Aí, então, levei com isso como trabalho para levantar as tintas, né, comecei pintando, só que daí eu levei para mim que grafite mesmo, a cultura vem do spray. E desde 2009 estou aí no spray, grafite para mim é spray mesmo. Você pegar e guerrilhar com tinta a cidade, expressando sempre o que vem de dentro e você reunir a galera assim para fazer uma guerrilha dessa, só que pela paz, né. Sem pisar em ninguém, é ninguém. Eu e o fiquitício, de uma coisa eu sei, eu sei. Que nessa longa estrada, sei que vencerei, vencerei boa. Sei como é difícil caminhar, porém, porém. Segui na caminhada, sem pisar em ninguém. Meu nome é Heitor Rodrigo Lopes, sou conhecido como cabeça. Grafite em Sorocaba já faz um tempo, desde pequeno, sempre grafitei. Nós estamos em um grupo aí agora, Guerrilha Urbana, com o pessoal de Sorocaba também, que está um tempo na estrada. E estamos apresentando hoje uma parada da hora que está acontecendo, entendeu. Acho massa as coisas que estão acontecendo em Sorocaba, porque é difícil, entendeu. E estamos aí para representar o grafite e a história do hip-hop, né. Guerrilha Urbana é essa união que nós estamos vivendo hoje, entendeu. Estamos tentando se unir, se organizar para fazer uma coisa com mais profissionalismo, né. Dentro da arte, né. Eu acho bacana. Às vezes acontece o desentendimento, mas acho que isso faz parte, né. Mas em si o projeto é todo mundo madurecer junto na parada. Rap nacional, escute. Rap nacional, é rap nacional, é rap nacional. Estamos nativa, assim na coletiva, surge ideia. Todo mundo faz um som, todo mundo é plateia. Viva o rap, escute, rap, rap nacional. Bem-vindo a festa, a noite é essa, esse é o canal. E a gente se diverte, faz um bom som. No falante bate forte, atenção. O DJ solta o beat e eu o refrão. E todo mundo canta junto no salão, então. Observe o que ele pode te trazer. Mistura o sentimento, demonstrando o seu poder. Raízes pra manter, sua força não discreta. Escute quando bate os tambores nessa guerra. Abram suas janelas, as ruas já estão cheias. Toda opinião foi colocada sobre a mesa. E aí, meu nome é Diego Poveda. Eu faço grafite, sei lá, há um ano e meio, alguma coisa assim. Mas eu já vinha das antigas fazendo uns Bomber, já. E tinha parado. Agora eu faço uma tatuagem, trabalho com isso. Faz um tempo também. E estamos aí a mil agora, voltando. Estralando nas paredes aí de Sorocaba aí com a galera. Pra mim guerrilha urbana, ela significa expressar aí na rua mesmo, né? Pro povo ver o que a gente tem no melhor pra oferecer aí. Da arte, sei lá, com lata, rolo, pincel, o que tiver na mão aí. E é isso aí, pra mim guerrilha urbana é isso aí. Um protesto nosso aí contra a política da cidade também, né? Que é contra isso. A gente não tem incentivo nenhum. E estamos aí, disposto a fazer a cena crescer e expandir aí. Rap nacional, escute. Rap nacional, rap nacional, rap nacional, escute. Rap nacional, escute. Rap nacional, escute. Aí, meu nome é Marco. Alguns conhecem eu como Gu, aí na rua. Nos eventos aí que a gente participou de grafite. Eu tô nessa desde o final de 2005. Foi quando eu trombei um cara aí que tinha sumido, que eu andava com ele. Aí um dia ele chegou em casa com umas cinco latas de spray, chamando eu pra ir no rolê com ele. Aí acabei indo. E hoje esse cara faz parte, é integrante também dessa família que a gente faz parte aí. A guerrilha urbana pra mim, muita gente aí fala que tem crio, nos fala que é bonde, né? A gente fala que é a família, cara. Aí a guerrilha a gente fundou o símbolo, que foi o casal que fundou o símbolo. Mas em si só deu tudo certo mesmo, porque a gente resolveu encarar o bagulho como uma família mesmo. Todo mundo ajudando o outro, querendo fazer pela cultura mesmo. Eu acho que o que deixou mais forte foi o intuito de todos querer fazer a mesma coisa, de querer passar a ajudar. E eu acho que pra todo mundo que tá conseguindo ver isso aqui de Sorocaba, a gente só pode agradecer porque a gente tá sendo bem visto aí em todos os lugares que a gente tá indo. Graças a Deus as pessoas que tão se relacionando com a gente, tão se relacionando de coração mesmo. E eu vou deixando um salve aí pra todo mundo que apoia o grafite, que serve como um braço também pra essa máquina tá conseguindo girar aí. A correria, e eu, e eu nem durmo e faço somar. Me sinto bem, 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 bem. Me sinto bem, bem, com o sorriso de alguém. Me sinto bem, bem, com o finil, a místia bem. Me sinto bem, bem. Solta o ring em WM e faz o som. Quanto o mic tá no amor. Puxa a sede e o meu bão.